Pessoal, tudo bem? Vocês queriam que eu mostrasse pra vocês a mudança, né? Então, a maioria das coisas já foi lá pra casa onde a gente vai morar, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, quando a gente chegar lá. E eu tô aqui com as meninas, eu acabei de buscá-las na escola, e eu tô aqui na casa velha, que tá sendo preparada pra ficar nova. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Gente, a minha casa tem teto solar! Olha que interessante! Essa é a minha sala, gente, olha aí, tá sem telha, né? Olha o gesso que tinha aqui, já era, todo no chão. Oi, filho! Não faz não que ele tá sujo. Então tá tudo destelhado aqui a cozinha, o banheiro, lá, ó, o quarto também. Já tá tudo destelhado, que vai sentar, vai levantar, vai sentar tudo aqui pra poder bater a laje. Então, esse sofá tá aqui porque ele vai pro lixo. Tá sim a minha casa. Esse vlog é mudança barra comando a reforma. As meninas estão aqui fora. Aqui, tudo é coisa que ainda tem que levar. A maioria das coisas aqui é que tem que levar ainda. A Laura tá ali botando a mão num gato sujo. Né, Laura? Não põe a mão nele, não. Ai, ai, ai. E é isso, gente. Quando eu chegar... Não põe a mão nele, não. Quando eu chegar lá na casa, que já tem algumas coisas dentro, eu mostro pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, gente. Tudo bem? Eu sei que já é outro dia, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como anda a reforma. Bom, essa é a casinha, né? Que é uma casa bem pequenininha que a gente vai morar temporariamente. Enquanto a nossa obra tá rolando lá. Então, essa aqui é a porta de entrada. Aí a gente entra, a gente sai aqui na cozinha. Que eu tô tentando organizar, colocar as minhas coisas no lugar. Colocar tudo no lugar. Tava ali botando agora os talheres na gaveta, lavando tudo, né? Aqui tem mais coisa que o Marcelo acabou de trazer. Tá tudo assim, tô tendo que limpar tudo. Sujou bastante as coisas durante a mudança, né? Sujou bastante. Vou tentando organizar as louças aqui embaixo, do jeito que dá por enquanto. A pia tá linda, tô tentando ainda organizar. Uma pia bem grande, vai ser uma vantagem. Essa casinha aqui ninguém nunca morou, ela foi toda reformada. Então, vocês vão ver aí uns espinhos de cimento e tudo mais por aí. Mas é porque a gente tá limpando ainda. Coloquei algumas coisas aqui. Virando aqui tem o banheiro. E aí, gente, esse aqui é o banheiro que a gente ainda nem começou a usar. Ó, tá sujão ainda. A gente veio pra cá ontem, mas a gente tá tomando banho lá na casa da minha mãe. Tá ali, ó. E aí, saindo aqui do banheiro, a gente volta pro corredor por onde a gente entrou. Lá em cima é a casa da minha mãe, subindo essa escada aqui. Tem muito bagulho ainda ali fora. E aqui é o quarto barra sala, né? Tem a janela. Entrando aqui, ó. Tem a janela. A gente conseguiu colocar o sofá aqui. A cômoda das meninas ali. Esse tanto... Gente, eu não trouxe meu guarda-roupa. Então, tem muita coisa aqui em cima. Sim, porque tirei um monte de coisa que tava vencida. Joguei fora. Dei algumas coisas pra minha irmã que estavam boas. Mas eu não tenho onde guardar. E tem coisa que, pô, tá bom. Eu não vou colocar no lixo por causa de dois meses com essa baguncinha aqui em cima. Um, dois meses, né? Com essa baguncinha aqui. Então, vai ficar por aqui assim. Aqui ficou a TV. O rack com a TV. Ali a cama das meninas. Ainda com muita coisa. A minha cama com as coisas que eu tava separando também. E é isso, gente. É assim a casinha. Espero que tenha matado a curiosidade de vocês. E assim que eu tiver com tudo pronto, eu volto pra mostrar. Pra atualizar vocês, tá bom? Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.